Não pensava que doesse tanto a dor da ausência que o adeus deixou Nem sonhava que era um pesadelo deitar-me sozinho e acordar mais só Tudo isso vejo só agora, quando já é tarde para voltares para mim Sei que tens outra vida lá fora, mas eu mesmo assim Mesmo só vou dizer-te o que sinto e devia ter dito em vez de calar Hoje vou soltar os sentimentos que prendi um dia com medo de amar Esse medo que virou coragem, pois não tenho nada, só tudo a perder E mesmo a saber que hoje és miragem, eu vou-te dizer Faz-me falta o teu beijo no meu acordar e o teu aconchego quando a noite cai Faz-me falta o carinho que os teus bênçãos de linho tinham sempre para me dar Faz-me falta o teu corpo no meu coração, teu calor e teu fogo na minha paixão Só por isso te peço volta por favor, faz-me falta o teu amor Não pensava que doresse tanto e que estava imune a dor dessa dor Não esperava pedir-te por tu para tu voltar para quem te abandonou E mesmo a saber que tu não voltas pela vida toda enquanto eu viver Vou escrever-te mil palavras soltas e sempre a dizer Faz-me falta o teu beijo no meu acordar e o teu aconchego quando a noite cai Faz-me falta o teu amor, faz-me falta o teu amor, teu calor e teu fogo na minha paixão Só por isso te peço volta por favor, faz-me falta o teu amor Faz-me falta o teu beijo no meu acordar e o teu aconchego quando a noite cai Faz-me falta o teu amor, faz-me falta o teu amor, faz-me falta o teu amor Faz-me falta o teu beijo no meu acordar e o teu aconchego quando a noite cai Faz-me falta o teu amor, faz-me falta o teu amor Carinho que os teus lençóis de linho tinham sempre para me dar Faz-me falta o teu corpo no meu coração, teu calor e teu fogo na minha paixão Só por isso te peço volta por favor, faz-me falta o teu amor Faz-me falta o teu amor, faz-me falta o teu amor Faz-me falta o teu amor, faz-me falta o teu amor Faz-me falta o teu amor, faz-me falta o teu amor Faz-me falta o teu amor, faz-me falta o teu amor Faz-me falta o teu amor, faz-me falta o teu amor Faz-me falta o teu amor, faz-me falta o teu amor Faz-me falta o teu amor, faz-me falta o teu amor Faz-me falta o teu amor Tchau.